Genoa Kenobi, há anos atrás você serviu meu pai no Cone, agora ele te pediu de ajudar a me ajudar. Povoa os nossos sonhos, a nossa imagem do que seria o futuro, tanto quanto carros voadores, viagens espaciais ou a ilusão de que um dia a gente vai se aposentar. Desde os primeiros experimentos com a tecnologia, na década de 40, vários avanços foram feitos com a tecnologia e hoje os hologramas começam a sair do mundo da ficção e entrar nos palcos do mundo do entretenimento. Desde 2012, quando Tupac Shakur, morto 16 anos antes, dividiu o palco com Snoop Dogg e Dr. Dre, vários artistas foram homenageados e trazidos de volta à vida pela magia da holografia. Roy Orbison, Michael Jackson, Prince, a lista parece só crescer. Isso sem contar com artistas virtuais, que antes existiam só nas telas, mas agora com hologramas conseguem ocupar palcos ao redor do mundo todo, desde artistas como Gorilas ou como a Vocaloide Hatsune Miku. Mas eu acho que é hora de parar e pensar um pouco. O que será que a gente ganha e que a gente perde com os shows de hologramas? A verdade é que esse assunto não é novo. Desde que a tecnologia de holografia para palco que a gente tem hoje em dia apareceu no Festival Coachella em 2012, fãs, jornalistas e artistas têm discutido muito na internet a respeito dessa tecnologia. Muita gente, por exemplo, chamou atenção para o fato de que, tecnicamente, essa tecnologia não é exatamente um holograma, mas sim uma ilusão de 3D que é resultado de uma projeção que, na verdade, é em 2D. Outras pessoas se preocuparam com o fato de que usar e manipular a imagem de um artista morto daquela forma era alguma forma de desrespeito à memória daquele artista. Alguns outros acharam a ideia simplesmente assustadora. Vários outros se entusiasmaram e começaram a conjecturar com as possibilidades futuras disso. Hoje em dia, um artista morto há mais de 30 anos, tipo Roy Orbison, pode fazer uma turnê pelos Estados Unidos inteiro, com 28 datas, além de ter residência fixa em um teatro em que você pode ver shows do holograma lá toda semana. A coisa que me vem à cabeça é que o conceito de vários músicos tocando ao redor de uma projeção não é uma coisa nada nova. O holograma tridimensional e tudo mais, sim, essa tecnologia específica é uma coisa que, como você falou, desde 2012 vem acontecendo. Mas, na própria origem do cinema, antes de os filmes terem som, era muito comum que pianistas ou mesmo orquestras tocassem ao vivo fazendo a música dos filmes. E quando os filmes começaram a vir com música, muita gente achou aquilo muito estranho. Muita gente achou que, não, mas por que eu vou ouvir uma música gravada se eu posso ter uma banda, uma orquestra, um músico de verdade fazendo a trilha sonora desse filme, né? Enfim, hoje a gente vê um retorno muito grande em vários lugares, aqui em Florianópolis isso acontece demais, de projeções de filmes clássicos com bandas fazendo a trilha sonora ao vivo. Orquestra de choro, bandas de música instrumental e etc. Então, assim, embora por um lado esse espetáculo traga uma coisa que é relativamente nova, o conceito mais profundo da coisa talvez não seja tão novo assim, né? Não, e tem um exemplo que eu acho muito massa, que é muito contemporâneo, assim, dessa volta ao vivo no cinema, que aqui em BH teve uma projeção do Viagem à Lua, do Méliès, né? Que é esse filme, enfim, histórico, um dos filmes mais importantes do cinema, com o Arnaldo Batista dos Mutantes tocando ao vivo. Eu não fui nesse show, mas conheço gente que foi e que fala que foi uma experiência muito única, assim, né? Porque o Arnaldo, até pelas condições psiquiátricas dele, né? A música dele é muito do repente também, ela é muito do ao vivo, né? Do que acontece ali na hora, do que passa na cabeça dele na hora e tal. E aí tinha muito a ver com ele vendo o filme e tocando de forma simultânea e tal. E isso dava uma... Diz a galera que foi, né? Ou não foi. Mas dava uma vida muito única pro filme e pra performance, né? E bom, o que me motivou pra fazer esse vídeo de hoje, particularmente, foi o anúncio e o início de uma turnê de mais um artista de holograma. Mas dessa vez um que é muito querido pra mim. Que é o guitarrista e compositor estadunidense Frank Zappa, que faleceu em 1993, vítima de câncer de próstata. Você já ouviu falar do Frank Zappa? A história dele é muito peculiar. Muita gente já ouviu falar dele, conhece de nome, a imagem dele com o bigodão característico, é muito familiar. Mas pouca gente conhece, de fato, a música dele. Pouco dessa música chegou no mainstream. No Brasil, então, em que o acesso aos álbuns dele era muito difícil durante o período de vida dele, ele é menos conhecido ainda. Eu gosto de brincar que ele é um dos músicos desconhecidos mais conhecidos da história. Bom, é impossível resumir a carreira do Zappa em alguns poucos minutos. Mas eu vou tentar fazer pelo menos alguns apontamentos gerais que eu acho que são mais importantes pra entender a obra dele. Eu acho que vale começar apontando o quanto que a carreira dele foi prolífica. Em vida, o artista lançou, entre 1966 e 1993, ou seja, no intervalo de 27 anos, não menos do que 62 álbuns. Ao longo da carreira, ele se destacou sempre por se reinventar muito e por desafiar normas e convenções. E por isso fica até difícil de inserir ele num gênero em específico. Ele já viajou pelo do whoop, blues, jazz, pelo rock, pela música eletrônica, por vários ramos da música erudita moderna. Mas ele nunca fica tempo bastante em nenhum desses gêneros pra gente conseguir fixar ele neles. Eu acho que tem três aspectos que eu diria que são bastante centrais pra gente entender um pouco essa estética da música do Zappa. Em primeiro lugar, tem a questão de um apuro técnico muito grande. São, de um modo geral, músicas difíceis e complexas, que exigem muita técnica com o instrumento. Em segundo, e de uma forma até um pouco paradoxal com o primeiro aspecto, são músicas que têm muito espaço pro improviso e pro acaso. E por último, e um dos aspectos mais memoráveis da obra do Zappa, são músicas muito carregadas de humor. Humor ácido, grotesco e por várias vezes até meio nojento. Imagens de cosmas, de pés fedorentos, de fluidos corporais e de práticas sexuais questionáveis povoam o imaginário que se espalha entre as letras, capas de álbuns e palcos da carreira do Frank Zappa. O Zappa também sempre se destacou por se cercar de músicos de qualidade técnica inquestionável desde o começo da carreira dele com a banda Mothers of Invention. Ele foi responsável por revelar pro mundo vários talentos da música, tipo o Adrian Belew, o George Duke ou o guitarrista virtuoso Steve Vai. A obra do Zappa é tão vasta que, mesmo depois de morto, ele deixou um acervo gigantesco de material inédito não lançado, gravado em diferentes pontos da carreira dele. Esse material já rendeu de 1993 até aqui não menos do que 50 lançamentos. E ainda tem coisa pra ser lançado. Hoje, em 2019, a discografia completa do Frank Zappa consiste em 112 álbuns. Com a morte da esposa do Zappa em 2015, que é quem administrava os negócios da família depois da morte dele, a família toda se envolveu numa briga muito feia e muito pública sobre direitos autorais. Mas a coisa parece ter se acalmado um pouco em 2017. Com os envolvidos dizendo que tinham feito as pazes, embora pareça que nos bastidores talvez não seja bem assim. Mas no meio dessa briga toda surgiu um papo de uma tal turnê de holograma do Frank Zappa que seria feita. E esse papo acabou seguindo em frente mesmo depois da briga. O Armet Zappa, o terceiro filho do Frank Zappa, que, na minha opinião, era o cara mais errado da briga toda, se tornou vice-presidente da Illusion, que é uma empresa de hologramas pra turnês que fez, por exemplo, a turnê do Ronnie James Dio, ex-vocalista do Black Sabbath, em holograma. E no final de 2018, o Armet, junto com a empresa dele, a Illusion, anunciou as datas da turnê The Bizarre Road of Frank Zappa, que começou no último dia 20 de abril de 2019. Bom, toda a treta familiar que levou à realização do show e a forte impressão de que o objetivo principal do espetáculo era só fazer dinheiro, me fez ficar bastante cético com ele. Porém, o anúncio da banda de apoio do show, feita completamente de ex-membros das bandas do Frank Zappa e nomes de muito peso pros fãs, tipo o Scott Thunz, o Mike Connealy, o Ray White e o Bob Martin, me fez considerar dar uma chance pro show e ver o que sair dali. Pra ninguém falar que eu tô sendo muito chato, eu vou começar ressaltando que o show tem, sim, aspectos bastante positivos. Além da excelente seleção de músicos pra banda, que eu já mencionei, o repertório do show também foi muito bem escolhido. E óbvio que logo após o show acabar, já tinham várias filmagens no YouTube que davam pra gente ter uma noção um pouco de como que era o espetáculo em si e o uso do holograma. E, de fato, tem algumas ideias e algumas utilizações do holograma que foram bastante interessantes. Não é só o fantasma holográfico do Zappa que tá lá em cima do palco, mas também as figuras grotescas, bizarras e engraçadas que povoam as músicas do artista. Essas imagens de pinguins, sadomasoquistas, monstros de filmes B, desenhos animados ganham vida nos telões e no holograma. De forma a oferecer uma experiência audiovisual que vai muito além só a imagem do Frank Zappa lá no meio do palco. E isso é muito legal. O problema, pra mim, é que isso por si só não é tão diferente dos vários telões, lasers e projeções que vem sendo usado nos shows de rock há décadas. De cara eu consigo pensar aqui no show do The Wall do Roger Waters, que oferece uma experiência multimídia de escala épica. O que eu sinto é que a tecnologia de holograma oferece possibilidades muito ricas pra esse tipo de espetáculo, mas que a tecnologia por si só não consegue segurar um show inteiro. E vendo o show do holograma Zappa, eu fiquei muito incomodado, por exemplo, com como uma banda fabulosa que nem aquela estava espremida nos cantos do palco. Ela ficou praticamente escondida pela projeção. Um dos principais destaques dos shows do Zappa historicamente sempre foram as bandas de apoio. E conforme eu ficava vendo aqueles vídeos, eu ficava pensando, pra que montar um timaço desse pra espremer eles num espaço menor do que os palcos que eu tocava na cena rock de BH? E mais do que isso, me incomodava também a sensação de que muito da potencialidade desses músicos estava sendo limitada pela obrigatoriedade de seguir a rotina do holograma. Não tinha espaço pra improviso, pra gracinha, pro show ganhar a vida mesmo. E isso foi o que mais me incomodou. O show em última análise é um show morto. Eu não tenho problema com o uso da tecnologia de holograma em si, mas sim com a centralidade que ela ganhou nesse espetáculo. Cara, tem umas coisas que isso me faz pensar. Primeiro que, bom, o próprio Frank Zappa, quando ele aparece pela primeira vez que ele fica conhecido nos Estados Unidos, foi em um programa de TV tocando uma bicicleta. Então ele fazia vários sons com várias partes da bicicleta e fazia música com isso. Então, assim, ele ficou famoso pela primeira vez com uma coisa assim, meio gimmick. Eu não sei se tem um termo pra isso em português, então eu vou usar o termo em inglês mesmo. Mas, olha, ele não fez um álbum inteiro só tocando bicicleta, ele não fez uma turnê inteira só fazendo músicas com bicicleta, e ele não levou a carreira toda dele baseada em fazer música com a bicicleta. Ele fez esse número, fez essa pequena apresentação, foi muito legal, e seguiu fazendo outros trabalhos, buscando outras coisas, sempre buscando essas inovações. Então eu concordo totalmente contigo que usar o holograma como uma parte do espetáculo é uma coisa totalmente fiel ao que o Frank Zappa faria. Mas fazer o espetáculo inteiro e a turnê inteira baseada nisso já não é tão fiel assim. E eu acho que o holograma tanto seria algo que o Zappa faria, porque, inclusive, ele tinha planos pra um show de holograma, né? Tem um livro que se chama The Real Frank Zappa Book, que é meio que um livro de autor dele, meio que uma biografia, meio que escritos dele sobre o que ele pensa do mundo e tal. E lá tem uma parte de um capítulo, né? Metade do capítulo que ele vislumbra, né? A possibilidade de ter um tipo de tecnologia de holograma pra ser usado em palcos. E aí ele até fala que ele poderia estar compondo música em casa enquanto rola um show com holograma em outro lugar e tal. Mas eu acho que na mentalidade dele, no pensamento dele, se funcionaria muito como o show que ele teve com o Bickford, que é um animador, o Amazing Mr. Bickford, que é um animador de stop motion dos anos 60 e 70, fazer umas coisas com massinha. E aí tem um show em que, de fato, a banda Zappa toca junto com essas animações de stop motion e tal. Mas é igual você falou, elas são uma parte do espetáculo maior, né? Elas são um gimmick mesmo. Elas são uma... Acho que... Gimmick é difícil traduzir isso. Mas uma gracinha, uma... Um aspecto do show, uma faceta do show, né? E não o elemento central da coisa, né? É importante explicar aqui a centralidade do ao vivo na obra do Zappa. Embora ao longo da carreira o Zappa sempre tenha se identificado mais como compositor do que como músico, e embora várias vezes ele tenha feito questão de reclamar de músicos que não tocavam do jeito que ele queria, muito da estética dele foi construída a partir da ideia da espontaneidade da música ao vivo. É importante dizer, por exemplo, que uma grande parte dos álbuns de estúdio do Zappa na verdade são montados a partir de gravações feitas ao vivo, em turnê. Ele pegava um take de um show feito na Filadélfia pra base, um take de um solo feito na Califórnia, talvez até de outra música, juntava com o vocal gravado em estúdio e aí sim entregava a versão final que chegava no álbum. E ele fez esse tipo de coisa ao longo da carreira dele inteira. E mais do que isso, o Zappa nunca abriu mão do acaso e do acidental nos shows. Se você fosse em 10 shows do Zappa em 10 noites seguidas, você nunca ia ver o mesmo show duas vezes. A gente tinha brincadeirinhas, tipo a palavra secreta da noite em que ele escolhia alguma palavra normalmente relacionada a algum evento daquele dia, daquela semana, e enfiava essa palavra nas letras meio que de improviso sempre pra criar algum efeito engraçado. Ou coisas tipo o concurso de dança em que membros da plateia eram chamados pra cima do palco pra dançar normalmente acompanhando uma música extremamente complexa e polirrítmica, a The Black Page. Mas esse tipo de coisa acontecia no nível da música também. Um exemplo que eu acho muito legal é uma música que se chama Approximate em que a linha rítmica da música ela é escrita. mas a parte melódica ou seja, quais notas tem que ser tocada em cada momento não é. Ou seja, todo mundo toca as notas ao mesmo tempo fazendo o mesmo desenho polirrítmico mas eles tocam notas diferentes fazendo melodias diferentes e harmonias diferentes gerando uma cacofonia caótica mas muito impressionante e bastante engraçada de se ver. E é interessante como que em várias das execuções dessa música a gente percebe como que os membros vão meio que se encontrando harmonicamente ao longo da música. Outro exemplo que é muito legal são momentos em que a plateia pede pra que a banda toque alguma música e o Zappa confere com os músicos se eles sabem tocar ou não e eles improvisam alguma coisa ou às vezes não às vezes ninguém sabe tocar a música mas isso vira alguma piada em cima do palco. O que eu quero dizer com isso tudo é que os shows do Zappa eram muito vivos eles respiravam eles eram moldados junto e pela plateia. O etnomusicólogo Thomas Turino em seu livro Music as Social Life propõe uma categorização de performances de música ao vivo como podendo ser divididas entre performances participatórias ou apresentacionais. Pra resumir bastante a ideia dele performances apresentacionais consistem naquele tipo de performance em que existe uma separação muito clara entre músico e plateia. Uma separação normalmente marcada pelo elemento do palco. A música apresentacional normalmente é feita por músicos tidos como profissionais e espera-se deles algum nível de apuro técnico. Espera-se músicas dinâmicas com algum nível de variações e progressões. E é um show que ele é muito ensaiado com antecedência ele é um show muito cravado em que se espera um certo padrão de qualidade que se mantenha de apresentação para apresentação. Aqui espera-se que a plateia acima de tudo assista a apresentação e participe apenas em momentos e formas bastante específicos e pré-estabelecidos tipo aplaudindo ao final da execução de cada peça. Talvez o exemplo quintessencial da música apresentacional seja a orquestra sinfônica mas muito da música ocidental e a música que a gente consome seguia por esse princípio. Os shows de rock os grandes aços do rap o sertanejo aqui no Brasil a performance participatória por outro lado borra essa fronteira entre músico e plateia. Um tipo de performance que convida todos os participantes a tocarem de alguma forma seja batendo palma dançando levando instrumento de casa ou desafiando outras pessoas para duelos musicais. Esse tipo de música normalmente depende de tipos de estrutura musical mais simples em padrões facilmente identificáveis que sejam conhecidos pela comunidade que está tomando parte. Não existe nesse tipo de música uma preocupação tão grande com o ensaio com o primor técnico com o profissionalismo. O próprio espaço do palco tradicionalmente não existe na música que é mais participatória. O turino usa alguns exemplos que são um pouco familiares para a gente tipo a música Aymara no Peru ou a música Shona no Zimbábue. Mas a gente consegue perceber essa dinâmica de uma performance participatória também na música popular brasileira por exemplo na roda de samba ou na quadrilha de forró onde sim existe um palco ali com a banda mas o ponto principal da performance é a dança que é na quadrilha uma performance altamente participatória. Na música estadunidense a gente pode pensar também nos duelos de MC do hip hop ou na tradicional música gospel afro-americana. Essas duas categorias de música participatória e apresentacional não devem ser entendidas como estanques mas sim como um contínuo. Até a música mais apresentacional de todas no caso a orquestra tem elementos participatórios no caso as palmas e a ovação. E mesmo músicas extremamente participatórias tipo a roda de samba ainda tem a figura do músico que tem o domínio da perícia técnica que é um traço normalmente associado à música apresentacional. A minha questão toda com o holograma do Zappa eu acho veio um pouco disso porque eu acho que ele como compositor ele tinha uma capacidade quase mágica de conciliar os aspectos de performance apresentacional e participatória na obra dele. Acho que vindo de dois backgrounds muito distintos e muito fortes no caso o blues e o do whoop de tradição africana de um lado e a música erudita moderna europeia de um outro os espetáculos do Zappa acabam fluindo de um lado pra outro desse espectro de forma alucinante. Ao mesmo tempo que a gente tem músicos muito técnicos executando peças muito intrincadas em cima do palco com o Zappa atuando de maestro lá em cima a gente tem membros da plateia em cima do palco dançando interagindo com os músicos brincando com objetos que a produção disponibilizava tipo um poodle de pelúcia e o que eu sinto é que o show do holograma ao colocar o holograma como centro de tudo mata o aspecto participatório da música do Zappa mata o acaso o ao vivo da coisa como eu já disse eu não tenho problema com o uso do holograma em si e nem o Zappa tinha já que ele dedicou metade de um capítulo do livro dele The Real Frank Zappa Book só pro assunto de holografia mas eu acho que quando a introdução da tecnologia vem em detrimento do caráter participatório da performance algo de muito importante se perde e se é pra falar de coisa velha eu não posso deixar de falar do Walter Benjamin porque eu sou um velho benjaminiano chato e eu não posso deixar de falar disso um dos conceitos mais famosos do Benjamin é justamente o conceito de aura que é aquilo que não pode ser reproduzido numa obra de arte é aquela coisa que fica só no original e eu tenho a impressão de que esse tipo de concerto como o do Frank Zappa ele tenta trazer uma aura através dos músicos que estão lá tocando e tudo mais mas tem uma coisa da performance do próprio Frank Zappa que não tem como ser reproduzida que quando você tá fazendo uma cópia ela se perde quem já foi em qualquer show e assistiu esse show ao vivo e depois assistiu esse mesmo show gravado sei lá você foi no show do Paul McCartney e assistiu lá ao vivo e depois você viu no YouTube os vídeos que as pessoas fizeram desse show dá pra perceber que muita coisa se perde nessa reprodução e é isso que o Benjamin chama de aura e eu tenho a impressão que esses hologramas eles tentam trazer uma verdade uma originalidade que falando em termos benjaminianos seria uma aura uma coisa que na verdade o centro dela o âmago dela é uma reprodução e que portanto por definição vai ter coisas que vão se perder nessa reprodução a teórica Diana Taylor em seu livro Performance busca tentar entender como diversas manifestações humanas religiosas ritualísticas políticas e sociais são em última medida de natureza performática nós performamos nosso papel de gênero nosso lugar de autoridade nossa participação política nossos modos e costumes e nisso a arte de performance tem potencialidades radicais a serem exploradas por fazerem a gente questionar a forma com a qual a gente performa as nossas performances cotidianas em um capítulo desse livro a Taylor toma emprestada uma categoria do teatrólogo brasileiro Augusto Boal a ideia de espectadores que se aproxima muito dessa noção que a gente estava falando da música participatória o que ela defende é que toda performance espera que os seus espectadores façam alguma coisa que sejam espectadores e atores ao mesmo tempo mesmo que esse fazer algo seja não fazer nada quando você vai numa orquestra pela primeira vez por exemplo e você puxa aplauso entre um movimento e outro de uma mesma peça e alguém te xinga e manda fazer silêncio é porque você não está performando o papel de não fazer nada que se espera naquela situação mas o que ela discute é que isso vai mais a fundo é como que na sociedade ocidental nas nossas performances políticas sociais cotidianas cada vez mais o papel que se espera da gente é justamente o de não fazer nada a ação social e política é crescentemente desencorajada o papel de questionamento de intervenção de transformação é cada vez mais concentrado na mão dos mesmos atores políticos e uma arte que desencoraja a participação do público na performance é em última medida uma análise que desencoraja a nossa participação na vida pública e política da nossa sociedade Frank Zappa foi ao longo da sua vida uma figura muito contraditória porém uma constante no seu trabalho foi a defesa incansável da liberdade de expressão do direito ao dissenso e do questionamento de toda forma de autoridade Zappa sempre encorajou o seu público a tomar ações políticas no sentido amplo e não por acaso vários de seus shows tinham cabines de registro eleitoral o que eu acho é que isso não vinha só do discurso dele vinha da própria performance ao convidar o público a tomar parte do show ele também convida o público a tomar parte da vida pública a intervir no mundo ao seu redor a dar voz às suas frustrações e injustiças a questionar inclusive as próprias crenças essa é a potencialidade radical da música participatória que eu acho que o show de holograma do Zappa mata eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente tem que ir na direção contrária disso performances mais participatórias uma arte mais democrática artistas menos endeusados mais poder para o público é mais poder para o povo galera Frank Zappa é uma das maiores obsessões musicais da minha vida e mesmo assim é muito difícil falar de uma carreira tão complexa e ampla como a dele por isso eu agradeço demais ao antídoto pela colaboração nesse roteiro eu agradeço bastante também ao Felipe Cote e o Augusto Cipriani que me ajudaram demais com vários elementos que vieram parar nesse produto final e você o que você acha de performance de hologramas vamos seguir o papo aqui embaixo nos comentários como sempre aí hoje eu queria fazer um convite um pouco diferente para vocês a gente tem um pessoal muito massa que está hoje no nosso Discord com um projeto de legendar os nossos vídeos são voluntários fazendo tanto legendas em português para pessoas surdas e com dificuldade de audição quanto legendas em língua estrangeira é um trabalho voluntário que ajuda muito o canal e a gente é muito grato a essas pessoas caso você tenha interesse e queira fazer parte dessa força tarefa dá um pulo lá no servidor do Discord e conversa com o Felipe da moderação que é quem está encabeçando esse projeto e é uma pessoa maravilhosa um beijo no coração e até mais e até mais e até mais